Música Hora de voltar à vida, não é? Graças a Deus, né, Karen? E chega! Novidade, a gente só quer novidade agora, não quer mais saber de liquidação. Claro que a gente quer saber, mas a gente compra junto com as novidades. É, dá uma olhadinha de um lado da loja, uma olhadinha do outro, né, Karen? Quem veio? O que que já chegou lá? Algumas peças meia estação, tá? Esse vestido... Olha que lindo! Lindo, né? Bem sequinho, bem básico. Super usável, não é? E a malinha, assim, muito boa. Uma delícia. Parece uma malha pequena, não é? É, esse vestido ele veste uns 54, por aí. Essa marca que eu vou mostrar, a numeração é mais ou menos sempre essa, tá? Tá. Olha que lindo esse cartão, de bordado do lado. Muito lindo. E é bem levinho. Também tem muito... Vai se usar muita sobreposição, né, Karen? Pode usar com uma manga bem sequinha por baixo, que fica bonito. E vai se usar também muita legging agora no inverno, né? A volta da legging, a volta daquela legging também com a perneira, não é? Aquela calça com a perneira. E esse tipo de caftan fica super bonito, não é? Fica. Fica bem arrumada, né? É, porque ele tapa onde tem que tapar. Olha, esse outro é um outro bordado, daí já é um decote. E bem levinho. É, uma peça ampla. Na verdade, ele termina antes, né? Porque ele tem uma costurinha por aqui, não é tão... Sim. Mas tem caimento, então não fica... Claro, isso que interessa. Não fica grande. Essa aqui é uma bata no mesmo tecido. Ai, que lindo. Adoro batas. Olha que linda. Bordada, que show. Linda mesmo. Muito linda. Adoro. Olha, esse bordado na manga também. Bárbaro. É, são detalhes... Esses bordados, essas aplicações, não é? Que dão até uma ideia meio de 3D. Também é uma tendência super forte. Olha que lindo o cara, né? Olha que lindo. Um modelo parecido com aquele primeiro que eu mostrei, mas olha que tecido tu põe uma água por baixo. Lindo, e ó. E tem uma fenda. É. Aí tem ele nessa cor também, ó. Aqui não pode faltar o preto e branco, não é? Sim, continua também, né? Lembrando que a Uber veste do 44 ao 54, às vezes tem algumas... Peças até maiores, não é? Sim. Essas peças aqui tem algumas que vestem... Mas até o 54 vocês garantem, não é? Com certeza. Algumas vestem até o 56, tá? Olha que bonita essa. Tá lindo mesmo. Adorei essa manga. E peças que depois tu pode pôr com um casaco. Aqui na cima, né? Essa aqui é tipo uma... Que já sai com uma coisinha nova, não é? É. Aí olha que linda essa bata. Bonita, né? Olha aí a manga dessa bata aqui. Também tem tipo esse babadinho, né? É, que eles chamam de manga assim. Mais um Kaftan da Ilha Marinho. Tá. Que é sempre bem-vindo, o marinho sempre vindo. Sim. E o branco, né, Carmen? Que é uma tendência forte. As nossas crianças resistem pouco. O inverno eu acho lindo, sabe? Também acho. Chique demais. Ai, que adorei essa blusa aqui. Vai ser um brilho de forma. Olha que bonita. Olha que blusa linda. Com esse detalhe da manga. Ai, adorei. Linda. Quando é que tu vai imaginar que tu encontra uma, pelo menos eu, quando procurava a roupa pra mim, não existia alguma coisa assim. Não existe. E essa aqui, ó. Brancinha também. É da mesma marca daquela. Sim. Que tá linda também. Que tem o detalhe também. São as peças finas, não é? Eu gosto muito do branco com frio. Acho que fica fino, não é? Acho que ele combina muito bem com aqueles tons, assim, de cabelo. Ai, não entendo. Os marrons, botar uma bota marrom. Ah! Show de bola. E a gente vai receber botas também. Ai, são bonitinhas. Isso, porque a gente tem muita dificuldade. Eu digo a gente, a panturrilha. A panturrilha. E quando eu preciso de bota, eu tenho que andar muito pra conseguir uma. E a gente vai ter botas a partir de... Não, o bom é isso. É que as meninas pensam naquilo que a gente gostaria de ter e que não encontram. Elas dão um jeito de achar. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer todo mundo aqui pra conferir as novidades e ainda pegar alguma raspinha de liquidação.